Já imaginou o que 6 milhões de jovens poderiam fazer pelo Brasil? Pela educação, pela nossa saúde, pelo emprego, pelo meio ambiente. Eu sei que dá uma sensação de impotência às vezes, de desânimo. Mas se a gente se unir, tudo muda. Quer ver só? Como em maio de 2020, onde os estudantes da rede pública organizaram um movimento virtual com a hashtag Adia Enem. Isso fez com que um projeto fosse feito e os estudantes conseguiram o adiamento da prova. Ou então o movimento da primavera secundarista, em que os estudantes protestaram contra o corte de verbas para a educação. E no mesmo ano foi promulgada a emenda constitucional de número 95, que congelou as verbas para a saúde e educação num período de 20 anos. Ou então os movimentos, caras pintadas, diretas já... Ufa, bastante coisa, né? Mas ainda temos muito pela frente. E ficar parado não é uma opção. E a melhor maneira de participar diretamente da mudança é através do voto. A gente já viu o poder de quando a juventude se une. E se todo mundo se unir agora, nós vamos mudar o país. Por isso nós criamos o movimento Meu Primeiro Voto. Com o intuito de incentivar a emissão do título e chamar o jovem para votar. Vai rolar o ano todo e você está mais do que convidado. Porque não basta só tirar o título e não votar com responsabilidade, né? Eu vou votar. 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 Eu vou votar.